Nós dois servimos a ela, ser sagrado. Será que ela ouviu nossas preces? Os servos celestiais dela são muito poderosos. Sou guardião da chama dela, serpente, um servo como você. Se você está aqui, o retorno dela é iminente. Que mensagem vem trazer a nós? Nunca perdi a fé. Sempre soube que voltaria. Abençoada Mihira, tu iluminas o único caminho digno. Será possível? Teria ela retornado? Os que celebraram a morte da justiça contemplarão a verdade dela. Justiça, ilumine meu caminho. A luz dela ainda arde. Enquanto viver, terei esperança. Eu protejo esta chama, apenas por ela. Justiça, seja rápida. Mihira, a chama dela, em nome da justiça. Alimentamos o fogo e esperamos o retorno dela. Seja nosso guia. Precisamos de você. Estamos a tempo sem justiça, mas a esperança segue viva. CIDADE NO BRASIL